Muito boa tarde, Hitsport no ar, vitória brasileira e que vitória, Neymar mais uma vez, indo bem, boa tarde, Shane. Boa tarde, Voltan, boa tarde para você em casa, Hitsport para todo o Brasil, Copa das Confederações, que jogo ontem da Itália contra o Japão, acho que o melhor jogo da Copa das Confederações, a gente vai falar do dia seguinte à vitória da seleção brasileira, mais uma vez, como lembrou, Voltan, com o Neymar sendo o grande destaque e com uma convidada especial hoje. Uma convidada especial, que daqui a pouco você vai saber quem é, quem está no Facebook já sabe quem que é, está o nome da nossa convidada lá e você pode então participar fazendo uma pergunta para a nossa convidada de hoje, que daqui a pouco eu vou revelar quem que é e falar, claro, da vitória brasileira 2 a 0 contra o México, Shane. Então participe, mande seu recado e vamos para o banquinho, porque aqui está hoje Sonia Francine, jornalista, palestrina. Tudo bom, Sonia? Tudo bom. Um beijo aqui. Ainda bem que não era segredo, né? Não, mas não é que isso. Mas hoje em dia a gente fala que todo mundo torce para a seleção brasileira. O Voltan, por exemplo, torce para o Flamenguinho do Paris. Flamenguinho do Paris, eu torço para o Capivariano e você para o Palestra. Pode ser o Palestra de São Bernardo. Não, mas é o Palmeiras. É o Palmeiras? É o Palmeiras, é. Por enquanto é o Palmeiras ou sempre vai ser o Palmeiras? Sempre vai ser o Palmeiras. Na Série A esse ano meu time é o Alex. Alex? Alex 10. O Alex está no Curitiba. O nosso Alex. Ah, o coxa. O nosso, digo, o nosso, o meu e do Palmeiras. E olha que você está com 37, 8? Não, eu acho que é um pouquinho menos. Não. Não, 37? 30 e tantos, não é 30 e poucos, não. Vamos procurar no pai do Luiz. Não é nada com uma conexão. 400 gols na carreira, tá? Joga muito. Jogando muito, jogando muito mesmo. Joga o fino. É meu time na Série A. Pena que na seleção brasileira não teve aquele arranque palmeirístico. Também não deixaram. É, ele está com 35 anos. Lembra, nossa? Ah, errei. Está mais novo do que eu pensava ainda. Tem chão, tem chão. Mas está melhor que o Siduafio, por exemplo. Né? Guardado as devidas proporções. Veja bem. Soninha, a gente vai falar aqui do Brasil do México, a gente vai mostrar os gols, depois de que é a sua opinião, porque tem gente que está falando que a seleção está boa, tem gente que fala assim, não, não está jogando bem, não sei se vai chegar na final. Tem aquela pergunta que não quer calar, a Espanha se jogar com o Brasil ganha. Brasil 2, México 0, além da vitória brasileira, né, Soninha? O que ficou bonito foi o hino nacional, cantado por todo mundo, depois que a música parou ainda. Ainda mais nessas circunstâncias, né, porque isso sempre ameaça acontecer em Pan-Americano, porque tem esse padrão de competição internacional que você toca só uma parte do hino e acabou. Então, no Pan, especialmente quando é entrega de medalha, já tinha essa disposição em continuar cantando, mas um estádio inteiro, antes de começar o jogo e dadas as circunstâncias, foi não. E arrepiar, e tinha até aquele indício, né, nas mídias sociais, a gente estava falando aqui do próprio Juninho Pernambucano, que é um jogador diferenciado, ah, cantar o hino de costas, mas sem desmerecer a nação, a bandeira, enfim, o povo. Essa resposta, acho que foi a melhor de todas, né? Excelente, excelente. Agora mesmo a gente reviu, né, os cartazes dizendo, não é com a seleção. Exatamente. Porque tem gente que mistura as coisas para os dois lados, né, assim, não, se você está protestando, você não pode nem ver o jogo, porque se você assistir, você está apoiando. E aí, por outro lado, assim, não, se você não apoiar a seleção, você é contra o Brasil. Ah, gente, menos, menos de cada coisa. Não, sabe o que eu achei legal também? Se fosse alguma coisa, os jogadores cantarem de costas, torcida, era meio combinado. Isso não foi combinado, foi meio espontâneo, né? Foi espontâneo, foi bem espontâneo. E o hino arrepia, né? O hino não é do governo, o hino não é de um regime, com todos os problemas da... Os cartazes, o pessoal está colocando os cartazes. Isso, não é contra a seleção, é, assim, contra a corrupção. Soninha. Eu adoro, mãe gentil. Agora, essa seleção, que vai pegar a Itália no sábado, o Neymar assinou o contrato, passou a jogar bola, o que a gente queria com a seleção brasileira, foi só uma assinatura de contrato internacional, que ele falou, não, agora eu sou jogador da seleção, ele acordou? Então, imagina a pressão que ele sofria o tempo todo, e a pressão de dizer o seguinte, eu tenho que provar que eu não estou com a cabeça em outro lugar, mas evidentemente estou. Chegou a hora dele sair mesmo, assim, foi lindo ele ter ficado tanto tempo no Santos, cara, muito tempo a gente não... Até demais, né? Até foi até demais. Aí que tá, aí chega uma hora que o Santos já não tem mais time, e aí começa a sobrar para o Neymar, e o Neymar já estava com a cabeça em outro lugar, o lugar já estava, o Neymar já está vendido, o Neymar não quer mais saber do Brasil, aí ele vai para a seleção e não convence. Não é fácil lidar com esse tipo de coisa, você tem 30 anos não é fácil, imagina quando você é, não vamos nos esquecer, muito jovem, muito jovem ainda. Então não é que ele estava desencanado, desinteressado, mascarado, vendido, ele realmente estava sob pressão. E aí qualquer um de nós aqui, cara, quando supera um momento de muita pressão, você consegue retomar as suas capacidades anteriores. E o Neymar nunca deixou de ser crack, pelo amor de Deus. Nunca foi uma invenção, nunca foi marketing. Ele é um baita jogador, baita jogador, eu não vi o Barcelona rasgar dinheiro ainda. Ele está chamando toda a responsabilidade para ele nessa Copa da sua federação. É, e assim, eu lembro que antes da Copa de 70, lembro ou não, porque eu lembro... Vagamente, vagamente, eu li. Mas é sério, muita gente questionando o Pelé. Não, o Pelé está velho, gente, o Pelé não é mais o caso de o Pelé, aí o Pelé fazia um jogo ruim, está vendo? Está vendo? O que eu estou falando? Tem razão. Entendeu? Pelo amor de Deus, o Neymar é um baita jogador e na seleção ele já teve grandes momentos também, mas calma, né? É muito incerto ainda, uma trajetória na seleção não pode ser medida em dois, três jogos. O Alex, a gente estava falando aqui no começo do programa, nunca teve a famosa sequência de jogos. Bastava ele fazer um jogo, não precisava nem ser mais ou menos, mas considerado mais ou menos, sob a ótica da imensa expectativa que depositavam nele, no jogo seguinte ele já estava fora. A taça da Copa das Confederações parece até estar na cabeça de alguns torcedores. A taça já está na cabeça, agora tem que pegar ela na mão, é Brasil, é Brasil! As figuras. Cada figura, esse é o torcedor brasileiro, Copa do Mundo, Copa das Confederações, tem todas as figuras lá. Você vai estar sábado lá, Soninha? Ah, é Brasil e está no Vale do Anhangabaú. Eu não sei, adoro, eu já tive, eu vi uma vez um jogo no Anhangabaú numa Copa, nem me lembro qual. E é muito legal porque o mais próximo que você chega é de estar no estádio. É verdade. Porque é uma arquibancada cheia de maluco, com toda a eletricidade, né, da tensão e da explosão, de alegria quando é o caso. Mas eu sou tão viciada em assistir tudo ao mesmo tempo. É, as coisas. Agora, é, o Face, ontem minha filha chegou em casa e eu estava com três computadores ligados. Eu falei, mãe, a conexão está um lixo, você não percebeu ainda? Porque conectado em tudo ao mesmo tempo, mais o celular. E por falar em internet, aqui no Facebook do Hit Sports, o pessoal está perguntando para você, o Mike Wendel, Francine, Alexandre Pato, seria melhor que Fred na seleção? Não, eu gosto muito do Fred, ele não está jogando nada. Não está jogando nada. No primeiro jogo, a bola nem chegava nele, ele estava com aquele problema de estar machucado e tal. Ontem, ele já teve mais oportunidade, a bola já chegou mais vezes até ele, mas ele não está bem mesmo. Mas eu acho o Fred, provavelmente, o melhor para aquela posição agora, mas aquela posição neste momento, no banco. Para mim, o jogo podia começar jogando, o Fred não está bom. O Oscar não jogou bem, ó. Não, eu também não gostei do Oscar no primeiro tempo da estreia. Porque ele estava sempre desmarcado e nunca pedindo bola. Mas eu flutuando. Legal, flutuando, sempre aparecendo livre, mas nunca em condições de realmente receber uma bola e da consequência jogada. Aí no segundo tempo, evidentemente, ele já se sentiu melhor e jogou bem. Tem mais perguntas aí ou depois? Depois, depois. Então vamos lá. Repersão da vitória do Brasil. O Neymar, de novo, foi eleito o craque do jogo, obviamente, né? Um passe, um golaço daquele, até eu. Vamos lá, Neymar. A vitória da seleção brasileira nesta quarta-feira sobre o México consagrou o atacante Neymar. Antes da Copa das Confederações, o jogador estava sendo criticado por não repetir com a seleção o desempenho no Santos. No jogo desta quarta-feira, foi escolhido mais uma vez o melhor da partida. Brasil e Itália já estão classificados para as semifinais da Copa das Confederações. Muito bom. O Brasil que já está indo para Salvador, o México joga contra o Japão, vai se despedir do torneio. E o Della Torre, a Torre está, ó, caindo. Porque tem que ganhar um jogo lá da eliminatória da Copa do CACAF para vir para a Copa. E só empata? Acho que a vida dele vai ser curta lá. Mas Copa, o formato Copa é muito cruel, né? Porque não é que eles estejam péssimos, sem a menor condição, mas bastam dois resultados. Com isso, acaba com quatro anos da sua vida. Não é justo sequer. Não era para eles estarem passando esse desespero, assim. Não mesmo, não mesmo. Tem mais perguntas aí, Votar? Bom, olha, vai ter Brasil e Itália no próximo final de semana, mas todo mundo quer saber como o Afrano Gomes, o que você acha que a seleção tem, você acha que a seleção tem time para ganhar da poderosa Espanha? Tem. Uai, claro que tem. O Barcelona e o Real Madrid não tomaram aquele sacode dos times alemães. Não, falando de times que a gente vê jogar num nível de excelência impressionante, né? Que a gente gosta de ver jogar. E que podem perfeitamente encontrar um adversário à altura que desmonta o mecanismo. Então, o Brasil tem condições de ganhar da Espanha. Não porque a Espanha não é isso tudo. Não, eu quero ver. Não, a Espanha é um baita time. Mas o Brasil ainda não... Eu gosto da seleção. Mas ela ainda não... Nem de longe já chegou no máximo que ela pode render. Você ainda tem. O Fred, super apagado. O Hulk se mata, se dedica. Impressionante. Não é à toa que o Filipão gosta dele. Acho que o Filipão torceu por aquele gol do Hulk mais do que a mãe do Hulk. Ele não quer tirar o Hulk do time. Mas a função que o Hulk está fazendo, o Hulk está vindo buscar jogo e tabelar pelas laterais. Quer dizer, você pode ter, com esse time mudando dois ou três jogadores, um rendimento muito melhor do que ele teve até aqui, que é daqui, assim, foi assim, pelo amor de Deus. Cumpriu a obrigação, né? Jogou direitinho. Você falou mudar dois, três. O que você faria, claro, dependendo das circunstâncias do adversário? Olha, eu entraria com o Jô no lugar do Fred. Então, o Jô fica jogando mais solto e leve. Deixa o Hulk mais lá pra frente. Aquele ano, o Jô, né? Porque aquelas passadas dele... É verdade. Impressionante. E o pessoal fala assim, ah, ele só empurrou pra rede. Pô, vai ser bom de só empurrar pra rede, assim. Não, jogar cinco minutos e fazer dois gols, né? Meio gol, né? Não, meio gol foi do Neymar, meio gol foi do Oscar. Beleza, a outra metade tinha... Tá no lugar certo, na hora certa, né? É, e com a frieza necessária pra concluir uma jogada maravilhosa. Se não entra... Quantas vezes a gente fala durante um jogo, ai, se essa bola entra, essa jogada teria sido... Não, a jogada foi maravilhosa. Mas faltou... Faltou o Jô. O pé salvador. Então, o Jô podia começar jogando, o Lucas podia começar jogando e talvez o Hernandes. Eu gosto muito do Hernandes. Dá outra qualidade por parte da seleção do Hernandes de campo. É, de mais criatividade, inclusive. O Hernandes no lugar do Luiz que protege. O Nápoles pode vendê-lo. A Lázio, perdão, pode vendê-lo por milhões, mais de 85 milhões por Paris, Saint-Germain. Nós estamos falando do Hernandes, que até há pouco tempo estava aqui, treinando em São Paulo. Mas ele é muito bom e ele não é só o cara que dá segurança, protege e tal. Ele, na saída de bola, como o Paulinho também, ele tem uma visão mais atrevida, né? Não é o cara que protege e passa a bola adiante. Mas ele também tinha que dar uma cutucada no chão. Ela empurra, simplesmente. Vai lá. Vai lá, na medida certa, na velocidade. Mas que bela jogada do Neymar. Muito bonita, né? Excelente. Um intervalo. Daqui a pouco a gente vai conversar mais aqui com a Soninha Francine, mas também sobre Copa das Confederações. Até já. Muito bem, somos de volta aqui com o Hitsports, hoje recebendo a jornalista Soninha Francine. Agora está todo mundo perguntando, Soninha, por que você falando de esporte aqui? Como assim? Para o pessoal aqui nas mídias sociais, a Soninha Francine, ela começou, para quem não sabe, na carreira de TV, se eu estiver errada, você me fala, na MTV, com a VJ. Depois começou a trabalhar na ESPN, a gente trabalhou junto lá na Globo, na CBN. E depois ela... Escrevi na Folha, um tempo. Depois a Soninha foi vereadora, tem uma carreira política e tudo mais. É, mas eu trabalhei 11 anos em mídia esportiva e foi bárbara a experiência. Eu queria ter feito faculdade de educação física, eu amo esporte a esse ponto. Não fiz, porque eu terminei o colegial grávida da minha primeira filha, a vida fez, assim, um cavalo de pau. E no fim, eu, trabalhando em comunicação, fui trabalhar em esporte na ESPN Brasil. Depois, como você falou, na CBN, Rádio Globo, tinha uma coluna na Folha de São Paulo. E agora eu sou torcedora. Torcedora. É melhor, é melhor você torcedora. Muito melhor, né, Toninha? É uma delícia. Tem mais perguntas aí, Voltan? Ou a gente chama aqui o próximo VT? Não, vamos chamar o VT, e depois eu venho aqui para o Facebook. Porque foi um jogão ontem, foi o melhor jogo da Copa das Confederações, Itália, todo mundo pensou, ah, Itália, eu mesmo pensava. Quem podia imaginar? Vai ganhar nos 3, 4 a 0. E o Japão abriu o olho da Itália. Vamos aos gols da vitória, 4 a 3. Foi um jogo. Pois é, aí o Japão mexe com os dois eliminados, já que Brasil e Itália, os dois têm 6 pontos, não tem como essas duas equipes alcançarem. Foi uma julgação, né, Soninha? Porque o Japão jogou tão bem, né? Eu escrevi duas vezes ontem no Twitter, tadinho, tadinho do Japão, porque jogou muito bem. Só que o Brasil jogou a primeira com o Japão, né? É, até porque eles já estavam sob o efeito do fuso mesmo, né? No primeiro dia, depois de uma longa viagem, você não sente tantos efeitos do fuso nos primeiros dias, quanto no segundo, terceiro. Então o Brasil até se beneficiou disso, do devosismo da estreia, do fato de você pegar o Brasil jogando em casa, uma estreia sempre difícil, o Brasil em casa mais ainda, mas se tivesse invertido a ordem das partidas, a gente teria tido essa dificuldade que a Itália teve. Quem apostou 4x3 no bolão ganhou o carro zero, né? Só ele aceitando. Mas olha, não só foram muitos gols, mas foram 30 chutes a gol. E a velocidade do Japão, que a gente sabe que é uma característica, é uma que eles correram mais ainda. É, e o talento individual, que a gente não via tanto até uns anos atrás. Todo mundo fala da evolução do futebol japonês e tal. Beleza, taticamente ele já viu evoluindo faz tempo. Mas você tinha um talento, né? Aquele mais 10. E agora você tem mais jogadores talentosos, tanto é que mais deles jogam em outros mercados, é óbvio. Então, como em tudo que o Japão se empenha, eles estão se tornando cada vez mais... O problema do Japão é que tem muito Maurício Ramos na zaga. Da zaga pra frente, tá legal. O problema é a zaga do Japão. Então, como o Japão já tá na Copa do Mundo ano que vem, vamos arrumar essa zaga do Japão. E tem o Bruno no gol, né? É, o Bruno foi só na primeira rodada, mas depois melhorou o nosso Horácio lá, deu tudo certinho. Lembrando que hoje a Espanha joga contra o Tahiti e com o time reserva. Olha o time reserva, a Vila, vai jogar o Valdez ou o Reina, vai jogar o Fernando Torres, é o time reserva contra o Tahiti. E o Fulham vai jogar? O Fulham vai jogar contra o Luguaio, vai jogar como titular contra o time da Nigéria. Da Nigéria. Vai ser um jogo rapidinho, Soninha. Você acha que a Espanha goleia o Tahiti assim, a lavada, ou vão tirar o pé? Goleia, porque é tão fácil pra eles. Eles nem, não saem nem transpirando. E o Brasil ganha da Itália sábado? Você acha que dá pra ganhar dessa Itália aí? Ganha, ganha, mas acho que vai ser um jogo gostoso de ver também, até pelo surto que a Itália tomou e pelas características dessa nova Itália, né? A gente demora um tempo pra virar, trocar o rótulo da seleção. Foi assim com a Alemanha. Em 2006, a Alemanha já mostrava um futebol diferente do que a gente costuma associar ao futebol alemão. E a Itália também já não é mais a Itália, do Caltenatio, não sei o quê. Soninha, obrigado pela participação. Não, a Pina que é tão rápida aqui. Não, e vocês trazem mulher no programa, a história, valo muito. Obrigado pela sua participação. Você volta aqui mais pra frente, tá bom? Muito prazer, adorei. Obrigado, viu? Vamos embora, amanhã de volta, a gente vai levar a Soninha lá pra nossa rádio, 106.9 em São Paulo. Tchau, até amanhã. até amanhã.